Vem ver a avenida pegando fogo Começa tudo de novo, vem sentir esse prazer Vem ver a alegria desfilar e a galera a gritar Eu quero amar você Vem ver a avenida pegando fogo Começa tudo de novo, vem sentir esse prazer Mas vem ver a alegria desfilar e a galera a gritar Eu quero amar Quem souber canta gata? Que coisa linda! Nesse verão eu pudei te amar Que coisa linda! Junto com a harmonia vem se balançar Se eu tô na chuva com você quero me molhar Cola teu corpo, eu quero a galera lá pra cima E joga a mão pra cima Entre na onda passando energia Como é gostoso o verão da Bahia Que coisa linda vem pra camanha Joga a mão pra cima Entre na onda passando energia Como é gostoso o verão da Bahia Que coisa linda vem com a harmonia Vem ver a avenida pegando fogo Começa tudo de novo, vem sentir esse prazer Vem ver a alegria desfilar e a galera a gritar Eu quero amar Eu quero amar você Que coisa linda! Nesse verão eu pudei te amar Que coisa linda! Junto com a harmonia vem se balançar Se eu tô na chuva com você quero me molhar Cola teu corpo Joga pra cima galera! Astral! Joga a mão pra cima Entre na onda passando energia Como é gostoso o verão da Bahia Que coisa linda vem pra camanha Joga a mão pra cima Entre na onda passando energia Como é gostoso o verão da Bahia Que coisa linda vem pra camanha Joga a mão pra cima Entre na onda passando energia Que coisa linda vem pra camanha Que coisa linda vem pra camanha Chega a mão pra cima Entre na onda passando energia Como é gostoso o verão da Bahia Que coisa linda vem pra camanha E a galera só swinga E a galera só swinga Tchê 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 Aplausos